Bom dia a todos, galera da cidade de Penedo, do SAAI. Aqui é a equipe do SAAI, hoje é o domingo. A gente está fazendo esse trabalho aqui conjunto com toda a equipe. Tem uma outra equipe lá na frente, mas todo mundo no domingo satisfeito, trabalhando para que não falte água para a sociedade. É esse o papel do SAAI, é esse o nosso papel. Estamos aqui para sanar esse grande problema que deu aqui na rede principal da Avenida Wanderlei. E é um tubo que tem mais de 60 anos e é um tubo já comprometido, entendeu? Mas estamos aqui no domingo, a galera aqui trabalhando, todo mundo satisfeito. Quero agradecer aqui o apoio da diretoria que nos dá liberdade para tudo isso. Em nome do Carlos Dias. É isso aí, gente. Galera, domingo, estamos aqui, estamos na luta. Valeu!